Música Conselheiro Máximo Partido Conto, Naimoribukar, Atetem, Emanebe, Servi, Povo, Nonação, Tenki, Emanebe, Irafuan, Nolar, Mox Naimoribukar, Júli Político Sira, Labeleja Política, Caoro Interesse Pessoal, Ode atingir o objetivo, tamba inane, selha for benefício para o povo. Onde elemaso Política Naimoribukar, Fute recuperabilità, naimoribukar, 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 ihnennisticnih Nenisticnih Pena Caregola, Naimoribukar, Saifiana, Nena, Nakakarchal, rihaf Agarataan Di suatu keinginuman Nelianto, Nolibukar, Dupuows loo Por baixo,好了 GOOD Se não continues, os jovens nos querem C2 e os jovens nos juntas. Todos os jovens são ricos e todos os jovens são ricos. Existe o problema da diretria. O mundo deve ser acessível. Nós não queremos sujeir os jovens. E aí Naimorimo Sakurubá líder nasional Sira Tamba Sira Mangkohin Loron Timor-Leste Hetan Hukum Rasekan Clementino Maya GMN